Salve, salve, galera! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Cristiano, vocês estão aqui, galera, de volta para mais um vídeo no canal. Dessa vez estamos com mais um Reconstruindo e um Reconstruindo daqueles, meus amigos. Vamos reconstruir o Celta de Vigo, galera. Tradicional clube espanhol ali, porém que nunca teve relevância no futebol espanhol, né? Pessoal, não tem troféus importantes e hoje, no vídeo de hoje, a gente vai tentar mudar esse cenário, tá, pessoal? No momento em que eu gravo esse vídeo, o time está na 18ª posição, ou seja, se o campeonato acabasse hoje, o time seria rebaixado ali para a 2ª divisão, né, pessoal? E aí, a gente vai tentar tirar o time do buraco e o objetivo máximo aqui desse Reconstruindo é tentar ser campeão espanhol. Será que a gente vai conseguir, galera, ganhar o troféu da La Liga? É isso que a gente vai conferir no vídeo de hoje. Então, like, comentário e compartilhamento do vídeo para fortalecer o canal, tá, pessoal? Sem mais delongas, já vamos lá conhecer o elenco e ver o que a gente pode fazer para melhorar esse time. E vamos lá, então, galera, vamos lá. Estamos aqui com o elenco do Celta de Vigo. É um time bem limitado, né, galera? Bem, mais ou menos, vamos ser bem sinceros. Porém, a gente tem aqui no nosso elenco o nosso capitão, né, galera? O Iago Aspas, que é muito bom jogador, tá, pessoal? Então, o cara já experiente, já com seus 35 anos, muito rodado. Porém, no Celta de Vigo, o cara é ídolo máximo, né, galera? É um baita atacante. E aí, essa primeira temporada, principalmente, ele vai ser importante. A segunda, ele já deve cair bastante. E aí, depois, a gente vai ter que tentar buscar um centroavante. E aí, a minha ideia para esse elenco aqui, tá, galera? É trazer jogadores diferentes, tá? Jogadores mais desconhecidos. E vou fazer algumas apostas em brasileiros, tá, galera? Então, nossa intenção aqui é mudar muito, tá? Então, trazer bons reforços, várias contratações. Porque o time hoje está péssimo, né, galera? Então, vamos lá. Sem mais delongas, já vamos para a janela de transferências. Não vou jogar nessa formação, porque eu não gosto. Vamos mudar muita coisa. E daqui a pouco, eu estou de volta. E vamos lá, meus amigos. Estou de volta aqui na janela de transferências. Já mudei bastante, tá, galera? Vendi vários e vários jogadores. E trouxemos quatro contratações. O Nainuno estava emprestado aqui, tá, galera? Então, oficializei a compra dele. Trouxemos aqui o Moigomes, né? Jogador meio campista espanhol aqui do Osasuna, tá, galera? E aí, minhas duas apostas vão serem dois brasileiros, tá, galera? Então, o Samuel Lino vai ser o nosso jogador pelo lado. Ao lado também de Igor Paixão. Então, no nosso ataque vai ter uma dupla brasileira ali. E eu quero apostar neles até o final, tá, galera? São dois bons jogadores. Jogadores que não são aquelas jovens promessas, né, pessoal? Ambos já têm 23 anos. Porém, é umas apostas interessantes aqui para o padrão Celta de Vigo, né, galera? E aí, com esses reforços, nosso elenco já ganha uma bela cara, né, pessoal? A gente vai com esse time aqui para a temporada. O Guaitá, Aido, Nunes em definitivo, Mingueza e Sanches. O meio campo ali com dois bons volantes já do elenco, né, Beltran e Tapia. O Gomes chegou. Lino de um lado, Paixão do outro. E o Aspas já cai no overall, já tá 84. Esse aqui é o time da primeira temporada. Objetivo, galera, não ser rebaixado. E aí, depois, a gente vai melhorando mais ainda esse elenco. Será que a gente consegue um algo a mais? É um time bem legal, né, galera? Bem interessante. Vamos ver o que vai dar. Comentem aí se vocês gostaram. E vamos ver aqui a evolução dos brasileiros. Se são jogadores que vão evoluir ou vão flopar. Então, bora lá. Vamos simular e ver no que vai dar. Galera, vamos lá. Acabou a simulação. E eu estou surpreso positivamente, tá, galera? Positivamente. Olha só. O mês terminou ali a gente ganhando do Valência, né, galera? Foi um mês péssimo de maio, foi. Mas anteriormente, a gente estava num embalo tão grande, galera, que eu até comecei a sonhar, tá? Então, o time fez bons jogos aqui durante a simulação. Vamos começar vendo as artilharias para ver o que deu aqui. Joselu do Real Madrid foi o artilheiro. Meu Deus do céu. Lewandowski. E aí, olha só. O Igor Paixão, galera, meteu 21 gols. E ele foi disparado o artilheiro do nosso time. E o Iago Aspas, 14. Então, o Igor Paixão foi muito bem, né, galera? Vamos ver a evolução do nosso elenco? Para a gente ver como que ficou. Olha, todo mundo ganhando overall. Isso é bom. E, obviamente, quem perdeu o overall foi o nosso capitão Iago Aspas, né, galera? O cara já está com 36 anos. É óbvio que ele vai cair. E o Guaitá, nosso goleiro. Nossa, galera. Prioridade 0-1 ali para a próxima temporada. É um goleiro, né? Porque Guaitá 72 não dá, né? O resto do time, todo mundo evoluiu. Com esse time, vamos ver o que deu aqui na classificação. Meu Deus do céu, olha isso. Inacreditável. Galera, a gente já começa com o pé na porta. Primeira temporada de reformulação. Um sexto lugar que vamos pegar uma vaga em alguma coisa europeia. Imagino eu. Que isso, pessoal. Olha isso. Tiramos o Celta do buraco. Quem caiu foi Las Palmas, né? Mallorca ali. E o Granada, né, galera? E a gente fez uma campanha aqui de sexto colocado. Olha isso. Barcelona foi o vice. Real Madrid foi o campeão. E olha a disputa, né, pessoal? 87 pontos contra 86. E a Sociedad 83 na frente do Atlético de Madrid. A gente ficou atrás somente dos gigantes, né? Ficamos na frente ali de Bilbao, Sevilla e Valencia, por exemplo, que são elencos melhores. Galera, sensacional. Já começamos muito bem. Na Copa da Espanha, o que que deu aqui? É, aqui caímos para o Atlético de Madrid. Não tinha muito o que fazer, né, galera? Vamos dar uma passada rápida na Europa. Manchester City. A Champions League, Real Madrid. PSG, bela final. Marcella contra o Newcastle. O Newcastle caiu para a Europa League, hein? E aqui o Lille ganhou a Conference League. Galera, sensacional a temporada. Então, o elenco aqui eu já mostrei. Tá bacana demais, né? Vamos ver aqui a evolução. Os números, é melhor dizendo. Igor Paixão, galera. Primeira temporada. A torcida já ficando apaixonada por ele. 21 gols e 11. Iago Aspas 14 barra 4. O Samuel Lina 9 barra 3. Tá razoável, né? E o Gomes 7 barra 8. Ou seja, todas as contratações que a gente fez, bem interessantes, né, galera? Jogadores bem bons aqui. E aí, no quesito overall, o nosso elenco tá dessa forma, tá? Os overais mais altos são 81 de overall. E aí, fazendo a análise para a segunda temporada, para a gente melhorar esse elenco. Prioridade, lógico, um goleiro, né, galera? Talvez ali dar uma melhorada nas laterais. Acho que sim, né? O ataque, eu quero apostar nos brasileiros. Espero que eles não flopem, né, galera? Então, vamos lá. Vamos para a segunda temporada e ver o que dá para a gente fazer. Vamos lá, galera. Vamos lá, porque não estamos para a brincadeira, não, galera. Segunda temporada, surpreendente. Como a gente foi muito bem na temporada passada, a gente teve uma bela injeção de grana aqui, galera. E eu não medi esforços para reforçar o nosso time. Então, trouxe mais um brasileiro aqui para o nosso elenco, que vai ser o lateral Wanderson, lateral direito brasileiro. A zaga ali, a gente mantém a dupla de zaga. Trouxemos o Gutierrez ali do Girona para ser nosso lateral esquerdo, tá, galera? E aí, galera, não medi esforços. Olha só, o Soria trouxe para ser o nosso goleiro. O Sangaré foi lá para o Nottingham Forest e o Nottingham Forest foi rebaixado na Primeira Liga. Então, buscamos ele lá para ser o volantão ao lado do Beltran. E aí, o ataque, trouxemos o Enesiri, já que a gente fez uma campanha melhor do que o Sevilha, né, galera? O Enesiri, centroavante de Marrocos, bem interessante, já que o Iago, aspas, caindo muito de overall, galera. Então, o aspas agora vai virar banco com todos esses reforços, galera, de verdade. Se na temporada passada, primeira temporada de reconstrução, a gente já foi bem, eu acho que essa dá para ir até melhor, porque só o reforço top que a gente trouxe, né? O time já está bem legal. Quero saber se vocês gostaram. Deixem aí a opinião de vocês. Vou simular aqui e daqui a pouco eu estou de volta. E vamos lá, meus amigos. Chegamos aqui no final da simulação, galera. E não dá para entender. Eu fui acompanhando aqui até chegar aqui no final. E pelo que eu vi, galera, não foi bom, não. Eu não sei o que que deu, mas pelos resultados eu fiquei decepcionado. Vamos lá, começando com a artilharia Grisma, artilheiro isoladas com 26 gols. E aí, o artilheiro do nosso time foi justamente o Enesiri com 15 gols. E depois ali o Paixão com 11 e o Lino com 10. Ou seja, o ataque deu certo, né, galera? Vamos ver a defesa, né? Então, vamos lá. Nosso valor de mercado vai crescendo cada vez mais. Olha só, o nosso clube aqui já está avaliado em quase 500 milhões de euros. Vamos ver, né? Se a gente vai bater a marca do bilhão. E aí, a evolução do nosso elenco, né, galera? Olha só, o time está aqui. Todo mundo ganhou overall, galera. Todos os jogadores subiram overalls. Uns mais, outros menos, mas todo mundo está evoluindo. E olha só, o Paixão já bateu 84. Já é o overall mais alto do nosso elenco. Juntamente com o Enesiri e o Sangaré, né, galera? E o resto, todo mundo ganhou overall. Vamos ver aqui a campanha do nosso time. Ah, está de sacanagem. Está de brincadeira, galera. Olha isso. Os rebaixados estão ali, né? Meus amigos. Olha isso, galera. Quem entende? Temporada passada, a gente, na teoria, era pior. E fomos muito bem. E agora que o elenco estava mais forte, com contratações de peso, a gente vai muito mal. Nona posição. Não pegamos nada, né, galera? Ou seja, bem mais ou menos, né? Essa campanha aqui. A Copa... Opa! Ah, vencemos a Copa. Então, está aí, troféu relevante. Vencemos a Copa do Rei. Se serve de consolo, fomos mal no campeonato, mas pelo menos levantamos. Troféu, né, galera? Olha só. Então, vencemos o Betis na final. Eliminamos Real Madrid. Olha que absurdo. Valência e Sevilha, né, galera? Então, Sevilha sendo o nosso freguês aqui. Então, show de bola. Está valendo. Pelo menos teve troféu, né? A gente foi mal, mas teve troféu. Aqui foi Atlético de Madrid, Leipzig. Meu Deus, que final alternativa. Milan, campeão da Europa League. E a Conferência, Bilbao e Rennes. Bom jogo, né? Times com bons jogadores. Vamos ver aqui a estatística, né, do nosso time, para ver quem se destacou mais, né, galera? Nos números aqui, Enesiri, 20 gols. Ou seja, contratação acertada, né, galera? O cara já joga aqui na Espanha, conhece o campeonato. Então, bom jogador, boa contratação. Samuel Lino, muito bem, 15 gols. E o Igor Paixão, também 15. Ou seja, nossos pontas aqui estão jogando bem, né, galera? Estão jogando bem. Eu acho que estão correspondendo até o momento. O Moe Gomes, 30 anos. Eu acho que já está na hora da gente tentar trazer um cara melhor. E o Aspas, 37 anos, já caiu para 75 de overall. Vou deixar ele aqui até ele se aposentar, tá, galera? Então, já está com 37 anos, meteu 4 golzinhos. No quesito overall, agora a gente já está com um elenco bem mais interessante, né, galera? Bem mais encorpado. E aí, o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais esse time? Eu acho que agora dá para a gente trazer um armador melhor, né, galera? Vamos ser sinceros. Dá para trazer um cara melhor. A zaga ali também, eu acho que dá para melhorar a zaga, né, galera? O ataque eu não vou mexer, tá? Igual eu falei, eu quero apostar nos brazucas e ver se eles vão evoluir. Acho que seria isso, né, galera? Acho que seria isso. Temporada ruim no Campeonato Espanhol com o troféu da Copa. Está valendo, né? Está valendo. Então, bora lá para a próxima. Vamos lá, galera. Vamos lá iniciando mais uma temporada. E a reformação, né, galera? Vendi vários jogadores aqui por uma boa grana. E também trouxemos novos jogadores, tá, pessoal? Então, para essa temporada, para a gente tentar ir melhor, fiz algumas apostas aqui que podem ser consideradas ousadas, tá, galera? Então, olha só. Para a armação do nosso time, trouxe um garoto aqui, reina, americano, que não vingou no Borussia Dortmund. Ele vai ser o nosso armador. Trouxemos ali para a zaga o Montes mexicano. Então, vai ser a nossa aposta aqui na zaga, né, galera? Ele estava aqui no Campeonato Espanhol. E o Robert Sanches não vingou no Chelsea. E a gente traz o goleirão espanhol aqui, já que o Soria começou a perder overall, né, galera? Então, três contratações aqui bem incondizentes, bem tranquilas, né, galera? Com o nosso nível aqui. E o restante do time é o mesmo, tá? Não vamos mexer muito, não. Então, vamos ver, dar uma apostada aqui nessa base e ver se esses caras vão evoluir. Já é um time bem interessante. A gente já tem algumas boas opções no banco de reservas. Vamos ver se a gente faz uma temporada melhor do que a temporada passada, né? Então, esse aqui é o time. Vamos lá simular e ver no que vai dar. E aí, vamos lá, galera. Vamos lá. Estou no final de mais uma simulação. Acabou aqui agora, galera. Mostrando para vocês. E, pessoal, a minha esperança está grande. Galera, o time fez uma baita temporada, meus amigos. Uma baita temporada. Vamos dar uma conferida aqui para ver o que aconteceu, galera. Porque, pelo que eu vi aqui, o time foi bem, tá, galera? O time foi bem. Olha só. As artilharias aqui. Jonathan David está no Real Madrid. Ele fez 27 gols. E aí, olha só. O Paixão meteu 17. O Enesiri 13. E foram os destaques do nosso time, né, galera? E o Reina meteu 12. Ou seja, o garoto chegou bem, né, galera? Agora, vamos dar uma analisada aqui no nosso elenco como que ficou. Olha só. Todo mundo ganhou bastante overall, né, galera? Então, todo mundo evoluindo. Nossa, os brasileiros ali explodiram. O Wanderson bateu 87. O Lino 87. O Paixão 88, galera. 88. O Reina foi para 86. O Enesiri 87, galera. Já está um time com outra cara. E aí, vamos ver aqui o elenco. Nossa, não creio. Não acredito nisso. Galera, a gente foi vice-campeão espanhol por um ponto. Um ponto. Isso aqui é absurdo. Isso daqui é absurdo demais. Ficamos na frente do Real Madrid. Perdemos por um ponto para o Barcelona. E vocês estão vendo aí no calendário que a gente até ganhou do Barcelona, galera. Meus amigos, que temporada surreal. Galera, o Celta de Vigo estará na próxima UEFA Champions League. É isso. Celta de Vigo estará na UEFA Champions League. Meus amigos, que mundo é esse, hein? Então, vamos lá. Supercopa aqui. Como a gente ganhou a Copa, né? E a gente perdeu a Supercopa para o Atlético de Madrid. A Copa da Espanha. Vencemos novamente a Copa. Então, essa temporada foi espetacular, galera. Vencendo a Copa. Bicampeões da Copa. E vice-campeão espanhol por um ponto. Absurdo. A evolução dos caras estão absurdas. E olha só. A Supercopa deu Leipzig. A Champions mais uma vez. PSG na final. Agora contra o City. Barcelona foi para a Europa League. E a Conference League deu o West Ham. Mas vamos ver aqui. É, é isso mesmo, galera. O West Ham. Sensacional, hein, galera? Sensacional o que fizemos aqui, meus amigos. Que absurdo. Mas também, galera, é fruto da evolução. É o que eu falo. Simulação aqui do EAFC tem que ter bons overais em todas as posições, galera. Não necessariamente ter super craques, mas ter um time equilibrado. E o nosso time já está dessa forma. Vamos ver aqui os números, né? Mais detalhados aqui da temporada. Quem foram os destaques. Olha só. Igor Paixão, 25. Sensacional. Enesiri, 23. Reina, 15. E o Lino, 11. Ou seja, o quarteto de frente está muito legal. Galera, olha esse Igor Paixão. 88 de overall. Estou até curioso para ver o valor. Meus amigos, olha só. Nos valores mais altos aqui, 114 milhões de euros o Igor Paixão. 94 milhões o Samuel Lino. 84 Reina o Gutiérrez. Olha esse lateral, galera. Esse cara a gente contratou do Giruna. Só jogador interessante para ter em modo carreira, né, galera? Só jogador interessante. E eu queria justamente ver isso aqui. A evolução dos brasileiros. Ou seja, os dois não floparam. Estão muito bem, né, galera? Sensacional. Que elenco bacana que a gente fez. E aí, galera? Agora o time já está bom. Agora é só deixar a simulação fazer o papel aqui. Porque se nessa temporada a gente já foi vice-campeão, a tendência é continuar brigando firme. E aí, se a gente conseguir reforçar ainda mais o elenco... E aí, o que é prioridade clara? Obviamente, é o sistema defensivo. É ali a zaga e o goleiro, né, galera? Porque, de resto, não vou mexer no meio, não vou mexer no ataque. E as laterais estão muito boas. Galera, que timaço que conseguimos fazer com o nosso Celta de Vigo. Então, vamos lá. Vamos para a próxima temporada. Vou priorizar isso, tá, galera? Não vou fazer mais nada. Além de trazer um ou dois zagueiros. E talvez um goleiro melhor, tá? De resto, eu vou deixar o mesmo time. Já vou simular aqui. Voltar com vocês no final. E vamos ver o que acontece. Porque esse Celta promete, né, galera? Então, bora lá. Vamos para a próxima temporada. Já me perdi aqui em qual temporada é. Então, bora. E aí, vamos lá, galera. Vamos lá. Tamo em mais uma temporada. Aqui eu já estou no final, tá, galera? Não vou dar spoiler, mas já dando o spoiler da artilharia. Galera, olha só. Em Neziri, o monstro marroquino meteu 29 gols em 38 rodadas de La Liga. Sendo, diante disso, ele foi o artilheiro superando ali jogadores de Real Madrid. E Barcelona foi o artilheiro do campeonato. E vocês estão vendo aí. O Reina meteu 14 gols e o Paixão meteu 13, né, galera? Além do Lino que meteu 10, se não me engano. Galera, não vou dar nenhum spoiler. Acabou a simulação aqui. E aí, galera, aqui eu estou no final. Fiz três contratações apenas. É o que eu falei que eu ia fazer. Trouxe um goleiro e dois zagueiros novos. Com isso, galera, os resultados da simulação me deixam otimistas. Vamos lá. Não vou dar spoiler, mas vamos conferir aqui. Primeiro, vou mostrar para vocês o elenco. O time é o mesmo time, né, galera? Com as três contratações que a gente precisava. Uma zaga mais forte e um goleiro melhor. Então, trouxemos ali o Christensen, encostadão. Christensen no Barcelona. Vivian, zagueiro espanhol. E o Livakovic, goleirão da Croácia, galera. O resto do time é o mesmo. Olha só. Vanderson, 89. Gutiérrez, 88. Beltrão, 87. O Sangaré, 88. O Reina bateu, 88. E atenção. Igor Paixão bateu os 90 de over. Enesiri também 90 de over. E Samuel Lino, 89. Ou seja, as minhas apostas lá atrás, nos dois brasileiros, agora deu muito fruto aqui. Que os caras explodiram, galera. E eu tô muito curioso. Vou ver juntamente com vocês. Não sei os resultados, tá, galera? Eu só vi a simulação e vi que a temporada foi top. Inclusive na Champions League que a gente estava disputando. Já vou adiantar. Não ganhamos a Champions. Mas pela simulação que eu vi, foi muito boa a campanha. Então, vamos lá. Vamos conferir juntos aqui o que que deu. E let's go! Olha isso. Eu sabia. Eu sabia que a temporada tinha sido boa. Meu Deus, galera. Se na temporada passada perdemos por um ponto, nessa temporada a gente vence o campeonato por um ponto. Vice-campeão Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, Sevilla e Mallorca fecharam seis primeiros. Galera, olha o detalhe da campanha. Duas derrotas. Duas derrotas em todo o campeonato. 74 gols feitos, 26 sofridos. Galera, o time tomou 26 gols. É muito pouco. É menos de um gol por jogo. 48 de saldo. Que campanha absurda fez o nosso Celta de Vigo. Vamos ver lá embaixo o que que deu. Granada, Espanhol e Las Palmas caíram. Galera, sensacional. Agora, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês a Champions e olha o que que deu. E vamos lá, galera. Eu vou deixar a Champions por último. Vamos continuar nas competições espanholas. A Supercopa dessa vez a gente caiu pro Real Madrid, tá, galera? E a Copa da Espanha, mais uma vez a gente vence. Galera, somos os reis de Copa. O rei, os reis da Copa do Rei. Tricampeões, se eu não me engano, né? Consecutivamente. Sensacional, galera. O time ficou bom pro mata-mata. E isso se deu também na Europa. Olha só. O Barcelona foi campeão da Supercopa. Vou deixar a Champions por último porque foi surpreendente. Final inglesa na Europa League. E a Conference deu Chelsea e Borussia Mönchengladbach. Agora a Champions League, galera. Final. Mais uma final PSG e Manchester City. Impressionante. Só esses dois times chegaram na final basicamente, né, galera? E olha só. A gente tava na fase de grupos, né, galera? E olha o que que aconteceu. Passamos com 15 pontos na fase de grupos. 5 vitórias. Tudo bem que o grupo não era aquela Brastemp toda, né? Mas não interessa. Passamos. Aí veio as oitavas de final. E olha só. Demos sorte. É o que eu falo. Passar em primeiro é bom por isso. Passamos em primeiro. E depois pegamos o Porto. 3x1 no agregado, né, galera? E aí, olha o que acontece. A gente passa para a Jubila Juventus por 5x3 no agregado. Ganhando na Itália de 3x1. Um resultado gigantesco. Batemos semifinal de UEFA Champions League. Primeira Champions League da história do clube. E o clube vai a semifinal sendo eliminado para o finalista Manchester City, que possivelmente deve ganhar aqui do PSG, né, galera? Então, olha que surreal o que o nosso time aprontou. E eu até esqueci de ver as artilharias da Champions, né? Vamos até olhar aqui para ver se os nossos brasileiros brilharam na Champions. Vamos ver aqui. É, galera. E aí, na artilharia da Champions, o Haaland é o artilheiro disparado, só para variar. E, pelo visto, o coletivo do nosso time foi forte, né? Porque o artilheiro aqui foi o Enesírico só com 5 gols. Mas não importa, né, galera? A temporada foi espetacular do nosso Celta de Vigo. Então, a minha meta aqui do vídeo era essa, né, galera? Era ganhar o campeonato espanhol. Vamos ver se tem aqui aquela premiação, né? Aqui no menu, para ver o nosso time comemorando, né? Mas eu acho que não vai ter, não, né, galera? Tem aqui o Enesíri, que foi o artilheiro, né? Infelizmente, eu acho que não tem aqui a comemoração. Ah, tem sim! Então, está aqui, ó. Reerguendo o Celta e também Rafa Benítez, né, galera? Então, uma reconstrução do clube e do treinador, né? Rafa Benítez, que já foi um dos melhores treinadores da Europa. Mas hoje em dia, longe, muito longe disso, né, galera? Então, Celta campeão espanhol. Gravem essa imagem, porque foi uma imagem histórica, né, pessoal? Então, vou deixar aqui a escalação para vocês. Esse foi o nosso elenco muito bom, muito forte. Um elenco bem interessante que a gente conseguiu montar, né, galera? Então, esse time vai estar para sempre na memória dos torcedores do Celta de Vigo. E aí, vamos finalizar o vídeo aqui, já que o objetivo está cumprido, com os números da temporada, que foram sensacionais. Enesiri, 41 gols na temporada. O cara bateu os 90 de overall. Absurdo, né, galera? Absurdo. Igor Paixão, 90 de overall também. 21 gols e 11 assistências. O Reina, 18-8. Aqui, sim, no nosso time, ele jogou bem. E o Samuel Lino, 15-17. Esse quarteto que a gente ficou aqui foi insano, né, galera? No quesito overall, olha só. O Paixão, 90. O Enesiri, 90. O Lino, 89. O Vanderson, 89. E o Reina, 88. Sangaré, 88. E Gutiérrez. Olha esse lateral, que cara interessante, né, galera? São os overalls mais altos. E aí, no valor de mercado, olha o valor dos nossos jogadores. Olha o Igor Paixão, galera. Mais de 130 milhões de euros. O Enesiri, 117. O Lino, 110. O Reina, 105. E o Vanderson, 104. Ou seja, 5 jogadores no elenco acima dos 100 milhões de euros. Insano o que fizemos, né, galera? E vamos ver se a gente bateu a marca aqui do bilhão, né? Será que a gente chegou? 1,12 bilhões. O valor de mercado do clube. Absurdo. Galera, eu acho que essa reconstrução foi espetacular. Vou querer ouvir a opinião de vocês, né, pessoal? Então, vou ficando por aqui com a escalação do nosso super celta de Vigo. Tricampeão espanhol. Tricampeão da Copa da Espanha, melhor dizendo. Campeão espanhol e semifinalista de UEFA Champions League. Então, like, comentário e compartilhamento para ajudar o canal a crescer, galera. Bora lá. Rumo ao 6K. Queria muito chegar nesse mês ainda. Vamos lá. Vamos compartilhar o canal. Então, like, comentário e compartilhamento do vídeo ajuda demais o canal a crescer, tá, galera? Então, essa escalação está aí. Vou deixar aqui para vocês. Vou me despedindo por aqui. Tamo junto de mais. Um abração. Falou. E fui! 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 Fui!